O Banco Central já trabalha com a possibilidade de inflação dentro da meta para 2017. Relatório também prevê melhora na confiança e a retomada da atividade econômica. O Banco Central já trabalha com a projeção de uma inflação no centro da meta para o ano que vem. A previsão para 2017 é que a inflação fique em 4,7%, próxima dos 4,5% que é a meta definida. Essa projeção é de acordo com o chamado cenário de referência, ou seja, com taxas de juros e de dólar nos atuais patamares. O presidente do Banco Central disse que as condições para atingir a meta de inflação em 2017 estão sendo criadas. Elon Goldfein destacou que têm sido feitos ajustes internos e que a economia começa a dar sinais de melhora. Temos uma economia que está começando a mostrar melhora, está começando a mostrar uma confiança voltando. Você pode olhar risco Brasil, estou falando na alta frequência, mas se você pegar nos últimos dois meses está caindo. Então eu acredito que as projeções de inflação têm toda a chance de cair também. O presidente do Banco Central, Elon Goldfein, afirma que o órgão também trabalha para criar as condições para a redução da taxa de juros, que é o principal instrumento de combate à inflação, mas que essa redução precisa ser feita com responsabilidade. Estamos criando condições para a redução da taxa de juros, não. Acho que todos nós esperamos que as condições se apresentem para a flexibilização das condições monetárias. Então é isso que está todo mundo esperando, que as condições se apresentem para tal. Aqui tem um consenso, que tem que ter as condições necessárias e que seja feito de forma responsável. Segundo o Banco Central, a inflação vem desacelerando, mas ainda assim, para este ano, a projeção é de 6,9%, acima do limite máximo da meta, que é de 6,5%, pelo segundo ano seguido. O relatório do BC aponta ainda para uma retomada da atividade econômica e da recuperação da confiança, o que, segundo o diretor de política econômica do órgão, já é percebido em vários setores da economia. Depois de um longo período de redução da confiança dos agentes, o que observamos agora é não só uma estabilização, mas se já marca-se uma tendência bastante forte de recuperação da confiança dos agentes. Do ponto de vista empresarial, tanto serviços, indústria, mesmo a construção, que vem de um período de muita dificuldade, também já apresenta, na margem, sinais positivos de recuperação da confiança e assim também é o comércio. O Banco Central também melhorou a expectativa para o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços que o país produz. Este ano, a projeção é de uma queda de 3,3%, menor que os 3,5% previstos anteriormente. O Banco Central também melhorou a expectativa para o PIB.